Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guto, estou fazendo um mochilão pelo mundo. No momento estamos aqui desbravando o país da Colômbia, como vocês viram aí nos últimos vídeos. Estou aqui na casa do casal de amigos, Brian e Samara. Muito obrigado, viu gente, por me receber aí, com tanto carinho. E hoje o vídeo vai ser muito legal, porque vamos sair daqui, vamos pegar o transporte público deles por vocês. Vou mostrar... Peraí, deixa eu respirar um pouquinho. Gente, estamos a 2.600 metros, eu não consigo falar muito, falta ar. Mas hoje vamos pegar o transporte público aqui, que o Brian está indo me acompanhar, que a gente vai alugar uma moto, tá? Para a gente desbravar a Colômbia aí, mostrar as belezas naturais da Colômbia para vocês, e uma parte dessa a gente vai de moto. Então vamos sair daqui agora, e está só começando o dia, simbora. Gente, primeira vez que eu estou vendo o Sora aqui, viu? Coisa linda. É, tu não provoca o tempo, viu? Não provoca? Não. Ele falou que você não pode provocar, gente, porque senão já já muda tudo, ó. Aqui faz as 4 estações num dia só, e é todo dia do ano é assim. Aqui em Bogotá não possui metrô, tá, gente? Então, por quê? Porque os ônibus aqui já atendem muito bem a população, só que você não pode pagar com o dinheiro. Então você tem que ter esse cartão e recarregar ele. Mas se eu sou um turista, eu chego ali na agência ali, eu consigo comprar esse cartão, acho que baratinho, aí eu vou pôr no crédito. Então vamos ver como é que funciona, mostrar para vocês. Bom, pessoal, estou lembrando o tempo da escola aqui, quando a gente voltava, era levar a dobrar, vem cá. Vem cá, experimenta isso aqui como que é gostoso, ó. Põe debaixo da língua. Opa, peraí, deixa eu pegar outro, peraí. Você tem que pôr debaixo da língua para você sentir o sabor. Quer de limão? É, cheirinho gostoso, vai. É um eucalipto, viu? Debaixo da língua. Agora tira. Não sai nada, não tem sabor. Não tem sabor, agora tenta tirar. Saiu? Não. Não sai, não. Ó, pessoal, você pega esse matinho, ó, o apito é gasgando aqui, ó. Só um braz, só um braz. Põe para fora o mato aí, ó. Eu trago aí, mano. Você pega esse matinho, você põe ele debaixo da língua, ó. Eita, ó. Conseguiu? Olha aqui. Não sai. Eu traguei. Seguriu. Cara, isso que é uma piada esse matinho, gente, ó. Nossa, eu peguei aqui agora. Brincadeira. Esse adolescente. Bora. E olha só como são diferentes os tuk-tuk aqui da Colômbia, olha. Na Tailândia, nos países que eu fui, eles eram mais larguinhos, né? Aqui é uma moto mesmo, ó. Motorzinho bem pequenininho. Eles fazem uma armação de metal e reveste com lona, tá vendo, gente? É a lonazinha. Bem legal aí. Tem um país da Ásia, que se eu não me engano, gente, é o Sri Lanka. Lá você pode alugar um tuk-tuk e viajar o país de tuk-tuk, gente. Eu tô doido. Nas próximas viagens, quando eu sair sentido a Ásia lá, eu ir conhecer lá o Sri Lanka e viajar em meio aos elefantes. Tem vários elefantes nas estradas. É a coisa mais linda do mundo. Vamos ver se a gente faz isso. E estamos chegando na estação aqui agora. Estamos chegando aqui na estação, ó. Aqui mesmo você pode comprar o cartãozinho, tá? E você recarrega num guichê totalmente eletrônico aqui, ó. Fala pra inserir o cartão. Tá falando que o bichete é falso, viu? Tá tirando o bichete falso aqui na Colômbia. Não hablo, me vence, porque hablas despacito. Tá bom, tá bom. Ah, finalizar. Pronto. Pode só passar. O bichete é falso na Colômbia. Outras falsas. Uma viagem dessa aqui, gente, está saindo aproximadamente 3 de 80, tá? Aí você pode viajar aqui tudo, né? Só não pode sair da estação, né? Então você sai de um ônibus, entra no outro, sai de um ônibus, entra no outro, tudo um bilhete só. E olha só, gente, um mapa aqui, quantos pontos paradas ônibus tem. São muitos números. Acho que roda uma boa parte da capital aqui. Falo que esse transporte é muito bom. Gente, bora entrar no busão. É pra gente poder ir lá onde a gente vai alugar a moto, sabe? Depois eu falo o valor certinho pra vocês. Vamos fazer umas aventuras pela Colômbia aqui de moto. Vamos embora. Muitos transportes aqui, eles sempre ficam fazendo músicas. Acabou de sair um cara com violina, agora já tem um amigo cantando ali, ó. Pra ajudar o tratamento da filha dele, ele tava falando. Muitos transportes aqui, eles sempre ficam fazendo músicas. Pessoal, olha ali o Fuscão, que coisa mais linda. Olha só o estado de conservação dele. E engraçado que aqui, gente, o Fusca tem um nome muito, muito diferente. Como é que chama mesmo, Brian? É o Scarabarro. Scarabarro, gente. Olha o nome do Fusca, como é diferente, Scarabarro. Bom, pessoal, acabamos de sair lá do Bondão, a gente tá com fome aí. Já tá dando 11 horas aqui. Então, vamos comer aqui, tomar um café, alguma coisa, né? Esse é o pão de queijo que eu comi no último vídeo, ó. Pra você ver como é que lembra o nosso pão de queijo. E agora eu vou numa bola dessa aqui. O que que vai aqui dentro? É uma paparrecheia, né? Já tem arroz, ovo. O que mais cedo é a paparrecheia? Arroz, ovo, carne e ovo. Tudo dentro dessa bola aqui, gente. Vamos comer um cafezinho. E isso aqui é arepa? Não. Arepa doce. Arepa doce, gente, ó. É com queijo. É de milho. Arepa de milho. Ah, de milho? Tá bonito. É parecido com esse tarecão que a minha mãe fazia pra... Sabe? Fazia uns pãozão, assim. Vamos comer. Chegou meu café aqui, nossos salgados. E, pessoal, até agora eu tô gostando de tudo da Colômbia. Mas eu experimentei isso aqui, que é um refrigerante típico daqui. Eles amam aqui, ó lá. Já pediu pra ele, mas pensa num negócio ruim. Não vai, não. Nossa. Eu não consigo nem identificar o gosto, gente. Mas é muito ruim. Eu não sei de xarope. Ele falou que é uma cerveja sem álcool, né? É, eu não posso parecer teimar, tá? Não tem porque tem malta, tem cevada, não sei. Sim, sim. Mas não tem álcool, entende? É estranho demais. Eu vou no cafezinho preto aqui. E vamos comer essa bola agora pra nós... Pra gente ver como é que é o sabor, ó. Olha que tamanho. Uma massa, ó. É batendo uma papa, mas... O cara geralmente caro, né? O arão, assim... Muito bom, gente. É uma bolona de carne... Não, é uma bolona de batata cozida, tá vendo? É batata cozida. Aí dentro tem ovo, carne... Delícia. Pra não... Eu não vou julgar, né, gente? Eu vou ter a segunda opção. Posso experimentar de novo? Porque hoje um dia ele comprou pra mim e eu nem consegui tomar. Vou experimentar de novo pra ver se tem uma segunda opinião. Lembra muito um caramelo. Bastante caramelo também, né? É. É. Mas não desce, não. Um cafezinho é dez vezes aqui. Agora sim, gente. A melhor combinação da vida, ó. Pastel, carne e café. Eu amo isso aqui, ó. Muito bom. Aí, pessoal. Tamo chegando aqui. É... Aluguel da moto. E aparentemente vai ser essa scooter aqui, ó. Poderia pegar umas motos maiores, ó. Até porque dizem que aqui o relevo é bem serra, sabe? Bem subida. Eu tô a 2.600 metros de altura. Então vai ter descida, vai ter muita subida. Mas eu gosto... Eu gosto muito de scooter pela... Pela facilidade de gravar, de uma mão só. E elas são 125 cilindradas. Essa moto vai em qualquer lugar. Estamos aqui, né? Pagando tudo, arrumando as coisas certinho. E olha só que interessante como é o documento aqui da Colômbia. Gente, eu tava falando com o Brian que tudo é cartão. Até de carro. Moto não existe papel impresso igual o nosso, entendeu? Aqui fala, ó. Aqui a moto, gasolina, cor negra. É... 124 cilindradas. E esse é o documento, né? Muito mais prático. Não tem perigo de molhar, rasgar. E não é somente o documento. Até a identidade dele. Ele falou que tudo é cartão. Aí ele fica debochando da gente. Você falando que nós íamos ultrapassados, tá? Mas olha, essa é a identidade também. Tudo cartão, ó. Interessante. Bem mais prático, né? A documentação tá aqui. E o interessante é que não é assinatura, tá? É a digital aqui, ó. Então tem que pôr digital. Todas as folhas. Uma variaçãozinha ali. Então a gente já fala, né? Pra não ter perigo. Então, já tô preparado aqui. Vou separar do Brian agora. Porque ele vai de ônibus. Senão a gente tinha que alugar o capacete. E ficaria caro por uma semana, assim. Pra ele usar uma vez. Então ele vai de ônibus, né? Tá tranquilo. Fizemos daqui a pouco. Vai chegar primeiro. Vai nada. Eu vou chegar primeiro. Tamo aí, gente. Então, não vou precisar abastecer. Por conta do tanque tá cheio. E agora eu vou mostrar um lugar muito legal pra vocês aí, tá? Botinha. Tá inteirinha. Tá bonitinha. Simbora. Tô indo agora conhecer um parque muito legal, gente. Que tem uma réplica do Tachimahal lá da Índia. Então eu tô indo lá mostrar pra vocês. Nesse vídeo eu vou ficar por aqui mesmo. Porque amanhã eu tô indo rodar aí 300 quilômetros, 400 quilômetros. Atrás de aventura pra vocês aqui na Colômbia. Então, vai ter muita aventura aí nos próximos vídeos. Já deixa aquele like aí. Compartilha com os amigos pra dar uma força pra gente atingir mais pessoas. E simbora. Vamos ver como é o trânsito aqui na Colômbia, né? Eu gosto muito da scooter porque consigo dirigir com uma mão. Pilota e freio ao mesmo tempo. Não precisa passar marcha. Bem tranquilo. E vamos lá. Deixa rolar. É Tchimahal! Tchimahal! Tomara, né? Que nos outros lugares que eu vá o tempo não é tão estável que nem aqui, né? E que eu consiga viajar sem tomar chuva. Porque aqui chove muito. É... Porque eu não tenho capa também. Então vai ser meia aventura mesmo. Vai dar tudo sério. Vamos ver a gente. Eu gosto muito da placa deles. Eu acho muito bonitinho. Eu acho que é muito bonitinho. Eu acho que é muito bonitinho. A sorte que eu trouxe dinheiro, estamos passando no pedágio aqui, olha, tem uma faixa de moto e moto não paga, olha aí que beleza, moto não paga meu povo, é demais É, acabei de chegar aqui, né, onde eu queria conhecer e mostrar pra vocês, que é o Parque Jaime Duque em Tachimajal, que gigante, gente, igualzinho da Índia, que é a réplica aqui É, só que parece que tá fechado, ó, hoje é quarta-feira e tem uma placa aqui, horários de atenção, não sei se é atendimento, sábados e domingos, dias festivos, das 10 às 6 da tarde, às 18 horas Então, eu acho que eu perdi a viagem, eu vou, vou aqui na recepção, tá falando alguma coisa ali também, vou ver se é isso mesmo, se tem como eu comprar o ingresso Mas, pelo que parece aqui, tá fechado, então, mas eu vou levantar o drone e vou mostrar se tá a Chimajal dos 6 com o drone Mas vamos ver o que que vai rolar ali, deixa eu lhe perguntar Bom, tô chegando na entrada aqui, é, aí tem vários pacotes, tá vendo, gente, aqui inclui tudo, ó Tem elefante, tem safari, tem, ah, tem muita coisa, tem até dinossauro Mas acho que é, deve ser museu, né É, tá R$70, tá, o bicicletas aquáticas, ó, tem muita coisa, tem o Tachimajal, tem cinema, tem muita coisa E esse aqui já é menos, e é por R$40, então, vamos entrar ali, pegar o pacote completo de R$70, aí Vamos ver que tudo tem que, tem um museu aeroespacial ali, ó, vários aviões diferentes, vamos lá Comprei a entrada ali, então, foi isso mesmo, R$58 mil, tá, dá acesso a tudo isso aqui, o parque, olha E aqui tem um mapa, aí vai falando exatamente os lugares, ó, tem um Tachimajal aqui no 13 Parece que tem um zoológico ali no 34 Olha o que navio ali, ó Caramba, de cima isso aqui vai ser muito bonito Porém, aqui na recepção tem uma placa que não é permitido voar drones aqui, tá Mas, lá de fora, é permitido Então, é, depois eu saio lá, faço umas imagens top pra vocês aí Porque o lugar é muito bonito Olha lá, o Tachimajal tá lá do outro lado E a gente, a entrada é aqui, então, deve ter algum túnel que passa pro lado de lá, entendeu Muito legal Vamos entrar aqui Bom, já entrei aqui E olha que legal, parece tipo um teatro, né Olha os animais, as figuras dos animais Olha Olha lá aquelas imagens, deve simbolizar várias coisas, né Olha lá o túnel que eu falei, agora a gente entra por aqui, ó Bom, aqui tem uma mensagem muito bonita falando, né Sobre Jaime Duque Jaime Duque, gente, que criou esse parque, tá Ele foi um capitão É ele e a sua esposa E deixo esse parque em suas, esse grandioso parque em suas mãos E tá falando pra gente conservá-lo, né Que legal Vamos entrando aqui E aqui fala que foi inaugurado em 1983, tá É bem antigo, pessoal, eu não tinha nem nascido ainda É... Eu tenho a cara de velho, mas eu nasci em 88 Ó, atravessamos já, que loucura Tamo dentro Vou mostrar tudo pra vocês aí agora, hein Olha só, pessoal, como é bem cuidado, olha isso Muito florido, olha Olha essas, como é que suculentas, né Olha só, tipo cacto, né Suculenta, ó Ó a cabeça de alface Tentei alface Só que não, né E olha aí, quem tem o sonho de conhecer o Tachimahal É, que não quer ir pra Índia, ó Tá do lado aqui do Brasil, é só vir pra Colômbia Olha o tamanho Gigante, gente Olha aí esse coração pra tirar uma foto, ó Maneiro demais Você é doido É... Falam que ele morava dentro dele aí, tá É tipo, deve ser tipo um, né Um hotel Ah, tem lugares com cortinas lá Deve ser uma casa, né Vamos ver se tem como a gente entrar lá Olha que interessante aqui, ó É um relógio, tão vendo E ele é feito com corrente Não sei corrente do que De moto não é Porque é bem grande Bem grossa E tá marcando a hora certinha 11h30 Que legal Tô debaixo de um avião aqui agora Tem uma história bem bacana, né Aqui conta um pouquinho dele, olha Aqui fala que esse foi o primeiro de seis aeronaves adquiridas pela empresa Avianca, né Que se tornou... Que se tornou líder aqui de transporte aéreo da América Latina Aí fala aqui as datas, gente Olha isso 1946, ó Primeiro voo de exploração à Europa É... 1947 Inaugura serviços É... Que iam da Colômbia para os Estados Unidos Caramba, pessoal Saber que muito mais tempo Como era a tecnologia antigamente, né E aqui, ó Fala do... Do Jaime Duque, né Esse foi o criador do parque, ó Ele foi um... Um capitão, né Um piloto de avião civil, né Aqui fala um pouco dele, ó Chefe de pilotos colombianos e criador deste parque Aqui fala que ele voou, né Fez voos com navegação astronômica para cruzar os oceanos E realizar voos memoráveis para aviação colombiana Aqui fala os voos que ele fez Nova York, Roma, Madrid E outras capitais e cidades do mundo, ó Cara, era fera Tem que falar, gente Uma navegação astronômica É... Isso é antigamente, né, pessoal Que era por cartas de navegação Essas coisas Pelo tempo e tudo mais Se direcionavam Hoje tá fácil pilotar um avião, né Tu põe no piloto automático ali E o negócio voa sozinho Imagina isso aqui só pela... Pelos mapas e essas paradas assim Deve ser muito top Cara, tem história Em 1946, hein É tempo, hein Quantos anos tem isso? Tem 60... 89 anos Meu Deus Só quero saber se dá pra gente se hospedar aqui no Taj Mahal, ó Podem ver que isso aqui, gente São todas cortinas, tá vendo? Deve ser um apartamento ali em cima Eu tô tentando achar a frente dele aqui Pra gente ver se tem como entrar aí dentro Mas é muito grande também, ó Bem grandão Lindo, lindo Tá cheio de pavão espalhado aqui, ó Olha que lindo Podia abrir o rabo pra gente ver, né Igual peru, né Peru você dá um subia e ele... Abre o rabo aí, filho Olha que animal lindo Oi O povo deve tratar Daí a gente fica querendo comida Olha que legal, ó Criançadinha Olha o fusquinho, ó Olha como é que é veloz Olha Criançadinha tá aqui, tá ali Olha que legal Gente, um lugar perfeito Pra vir com a família Passar o dia aqui Tem restaurante também Dá pra você passar o dia inteiro nesse lugar Tem muita coisa aqui Vamos ver se a gente consegue explorar E... Tachimahal tá aberto Vamos entrar Aí, tamo chegando aqui, ó Templo del Saber Não sei o que significa isso Mas tá falando Zeus, Atena Vamos entrar aqui Pra ver como é dentro Oi Ah Graças Olha só como é por dentro, meu povo Olha que lindo aqui Acho que deve contar a história, né É... Olha os índios, né Os muiscas da época Não sei Aqui deve contar a história Original mesmo Do Tachimahal, né Tachimahal foi uma prova de amor, né Pessoal E... Nada mais é que um monumento funerário, né Onde... Ela enterrou a sua esposa aqui, ó É tipo como se fosse um túmulo gigante Mas o da Colômbia não é Na Colômbia tem muita coisa pra ver, ó Gente, até um avião aqui dentro Caramba Deu, né Graças a Deus Tive a oportunidade de conhecer o Tachimahal lá da Índia E lá dentro, pessoal É só o túmulo mesmo da amada Do Caboclo lá E... Não tem nada lá pra você ver Você entra ali e sai Não pode filmar também Aqui é gigante Vou mostrar Olha esse avião aqui Olha quantos motor Não sei se é pistão, né O que que é Olha isso Que demais Ó, tem até um escudo do Capitão América É, tô brincando Nossa, fantástico, gente Olha essa carruagem aqui também Que demais Muito legal Várias esculturas Ó, Moisés Ano 1515 Vênus e Marte Olha, Napoleão cruzando The Alps 1801 Negócio fez aqui Chifre Creta E olha que massa Tem uma escadaria gigante aqui Uma espiral Vamos subir aí em cima Pra ver como é Olha esse ilustre aí, meu povo Olha isso Esse ilustre aí tem uns 6 metros de comprimento Que lindo, olha E eu acho que possui várias salas aqui Olha, ciclorama O que que é ciclorama? Ciclorama, não sei Às vezes a minha respiração fica ofegante Porque, gente Eu tô a 2600 metros de altura Como isso interfere Eu tô tendo dor de cabeça Já nessa semana Eu tive duas dores de cabecinha Já, sabe? Eu achei que era falta de comer Na hora certa Mas Altitude, cara Bom Acabei de entrar dentro Dessa ciclorama aí Tô falando que é entrada Não sei o que que é isso Vamos ver Nem traduzir Pra saber o que que é Caramba, gente Que isso Olha isso aqui Olha aqui, pessoal Olha Deve contar toda a história aqui, né? Conta mesmo, ó Tá vendo? Deve ser da Na época de lá Padre Deve ser os espanhóis Não sei Mostrando guerras aqui, ó Que isso Que negócio legal, cara Se quiser mesmo, assim Estudar, né? Você põe no aplicativo Traduz tudo isso aqui também Nossa, dá pra você saber Toda a história Olha Essas imagens Como é que é perfeito Olha Vendendo produtos Confusão aqui Demais Queria saber se essa imagem É pintada à mão Ou Ou deve ser algum adesivo, né? Deve ser adesivo, né? Não sei Muito bem feito Essa aqui já é de noite Tá vendo? Ó Aqui já Mostra aqui No litoral, né? Não sei se é Cartagena Onde é Olha só Nossa, tem muita coisa Olha ali Pessoal fuzilando Triste Forca Não sei qual o significado Da história Mas é bem triste Tá, viu, gente? Olha aqui só Deve ser os mineiros Alguma coisa assim, né? Bandeira da Espanha Bem triste Olha as montanhas Com as cachoeiras Mais batalhas Eu queria vir com mais calma Aqui pra mim poder Ler tudo isso aqui, né? Traduzir tudo Até contar toda a história aqui Mas já Já vai ficar tarde Tem muita coisa Pra gente mostrar aqui E a última imagem Mostra aqui, né? Um conflito entre os Os colombianos E os espanhóis, ó Deve ser onde Colômbia pegou Sua independência, né? Adquiriu Sua independência E pra finalizar Tem essa imagem Entrei em mais uma porta Aqui, ó Continuei subindo Tem uma espécie De um laboratório Aqui agora Tá vendo? As fórmulas Químicas aqui, ó E parece que Eu vou falando Alguma coisa Sobre mutação Dos animais, ó Olha o tamanho Desse mosquito Mais um bicho aqui Ó Quem tem pavor De barata aí, ó Imagina uma barata Dessa aí Na casa sua Queria só ver Essa escritana Aí não adianta Subir na cadeira, não Deixa eu ver Nossa Ah Aquele bicho da cama, né? Que a Thaís sofre Ah, não, não, não Isso aqui é piolho humano Como é que seria Um piolho humano grande? Bicho feio Uma pulga Uma pulga comum Imagina, né? Um cachorro Uma pulga dessa E um carrapato Crê em Deus, pai Que que é isso? Mosquidadengue Olha o tamanho Do mosquito adengue Aí meio que simula As coisas, tá vendo? Um banheiro Água parada Não sei Uma aranha Com certeza Deve ser a viúva negra E aqui tem um Um aquário aqui, né? Será que tem algum Animal aí? Deve ter Elastelha Lá dentro, ó Deve ter alguma aranha aí Mais dober não Mais deve ter Escorpião Ah, isso aqui Tudo dentro Do Tachimajal Gente, ó Olha esse besouro Que doido Olha aqui Tem umas baratonas Aí mesmo, né? Tão vendo, gente? Isso aí é viva De verdade Olha Aí tem vários insetos Aqui, ó É um circuito Que você entra Pra dar uma voltinha É, abelha Aí deve contar também A história da abelha ali Como é que funciona, né? Rainha Olha, bota os ovos Mais, mais Legal Vamos sair lá É, a partir daqui Não pode subir mais Tá vendo? Então Vamos descer Ó, possui vários sofás Cadeira Tem até cafeteria aqui, gente Tem uma lojinha também ali E olha só o banheiro Limpinho, ó Perfeito aqui Tudo dentro do Tachimajal Continuando dentro do Tachimajal, gente Olha, tem mais um avião Tá vendo? É o museu do Jaime Duque, ó Olha Olha o bichão aí, ó Tem o museu dele Olha esse avião Que lindo, cara Que da hora Aqui conta toda a história dele Olha lá Ele é o do meio ali Tá vendo? O homem foi fera As medalhas Que legal, né? Nossa Olha esses carros aqui Caramba Meu Deus do Tachimajal Que lindo, lindo, lindo Olha esse verde Tipo uma Verique, ó Ah, fala o nome lá Modelo 1964 E era os carros dele, gente Olha só Que carro que era esse? Esse aqui era um Buick Skilark Modelo 1970 Olha o estado de conservação desse carro Que lindo, cara Da hora, hein? Olha, gente Eu vou falar pra ele já Esse aqui não é o Tachimajal Original, né? Original é na Índia, né? Que tem toda a história lá, né? Mas isso aqui é mais da hora, eu acho Tem muita coisa pra ver aqui dentro O negócio é gigante Que da hora Já saí aqui fora novamente, gente Bogotá É isso aí, ó É frio, calor Já tirei a blusa Tava calor É sol, é chuva Agora começou a chover Faz tudo aqui num dia só Estamos chegando aqui numa mão Segurando uma bola gigante agora Eu acho que as coisas aqui Têm muito a ver com réplicas de obras Espalhadas pelo mundo Olha essa mão aqui agora Segurando uma bola Um mundo, né? Um globo É... Não sei que lugar do mundo fica isso Naquele jornal lá Que parece no filme Esqueci o nome É, do filme do Acho que do Superman Do Homem-Aranha Da Universal, né? Não sei Tem tipo ali também Um templo, né? Tipo meio grego, ó Estamos andando aqui Pelo que eu li aqui É um monumento a Deus, tá? Acho que deve ser Uma mão de Deus Segurando o mundo, né? Do Criador Parece que é isso E aqui também Olha lá Oferenda a nosso Acedor Não sei Mas é isso aí, Devo Bonito Ó, lá no fundo Tem uma estátua gigante Lá de um cara Segurando uma tocha Daqui a pouco Eu vou ver o significado Para vocês Mas parei nisso aqui agora Parece que é outro museu Olha lá Tem um astronauta E tem um macaco ali Vamos ver o que que é Esse tempinho Já tá chovendo Tá bom pra tomar o que? Um cafezinho, né? De novo O que tem aqui Olha só O lugar é muito grande Pessoal Dá pra vir passar o dia inteiro Realmente é um parque Assim, bem grandão Vamos entrar aí Olha a moça servindo Hum, já sei onde eu vou almoçar Já já eu vou ver o preço Se ele ser caro Já tem um tutankamon aí Lá Só não sei E a entrada é aqui Nossa, gente Deve ser tipo televisão Esse ensaio projetor Nossa, que louco isso Eles tão ouvindo o final disso? Não tem, não Nossa, olha isso Como é que foi Deve contar a origem do universo De uma forma não religiosa Que legal Não, eu acho que é espelho Aquilo ali Deve ser espelho Esse corredor não deve ser infinito Assim, não Ou é? É infinito sim, gente Pior que infinito Agora já tô sentindo calor Aqui dentro de novo Ah, não dá pra entender, não Olha só os planetas Marte, Júpiter, Saturno, Urano Netuno Tem várias salas Tá vendo? Que tá contando Deve contar a época Dos dinossauros Vai contar tudo aqui, ó Tempestades Tá vendo? Meteoros caindo na terra As pedras Cara, que legal Quer ver? Aí tem a formação dos mares Tempestades Formação dos oceanos Alguma coisa assim Aí onde surgiu Os primeiros animais Onde surgiu a vida Que legal, né? Olha Agora já são os bichos da terra Aí fala, né? Onde já secou Aí lá os bichos saindo Os peixes, tá vendo? Começou a nascer as árvores Agora aqui já deve ter uns dinossauros, ó Sabia Olha aí, ó Tricerada Legal E o próximo é o quê? O próximo são os mamutes Olha, gente Cervos aqui O que mais? Esses bichos gigantes, né? Ó, tem ali um tigre Dente de sabre, né? Não sei como é que fala Leopardo, né? Que legal Ah, o próximo, então Acho que já deve ser Os seres humanos Sabia Ah, aqui mostra a evolução, né? Pra quem acredita que os homens Vieram dos macacos Tá aí, ó Eu não acredito nisso Impossível Então, amor de Deus Homem vindo os macacos Por que que os macacos hoje Não são evoluídos? Não sabem fazer nada? Tem tudo, muita coisa lá Por trás, né? Nosso criador Deus E aqui Ah, agora vai mostrar A evolução Da Dos homens da caverna, né? Olha só E olha aquela fogueirinha lá Que legal Artificial Assim, ó Tá vendo? Tá pegando fogo mesmo Muito bonito, gente É tipo 3D profundo Tá vendo? Você consegue ver, ó Os animais aqui Então o próximo já é Acho que é o homem civilizado O que que será que é o próximo? O próximo? Não, não é o homem civilizado ainda não Ah, fazendo as facas As coisas Na pedra Não entendi agora Voltou pra trás Vamos ver o próximo Ah, os próximos já são Formando os nossos índios, né? As tribos, olha Tá vendo? Aqui conta toda a evolução Homo erectus Aí deve contar tudo aí Deixa eu ver Já outra galera aí já Pode ver que agora eles têm lanças É, né? Armas, né? Já chama Paleolítico médio Nossa, é muita história aqui, gente Da hora Poxa Eu achei que era uma ilusão de ótica Tinha um vidro Uma corredora gigante mesmo Fazendo as pinturas rupestres Aí hoje, né? O homem Fala homem Homebre atual Atual Tá mais evoluído Trinta anos Essas construções Credo Esse aqui é o quê? Período Magdaleniense Já começou a dourar Uns trem doido ali Olha O povo Do gelo Você tá vendo? Nossa, é muito grande, pessoal Olha Não acaba Vai virar ainda Mas é muito legal, olha Porco do mato Os cachorros Aqui o pessoal já tá mais vestido Olha só Né? Esse período é período Neolítico Legal Aqui já é Os primeiros agricultores Aí a plantação de arroz Aqui também tá mostrando Já mexendo com o carvão Olha É os metais, né? Então já tão fazendo panelas As coisas Os moldes A espada Armas Já melhores, né? Olha essa outra aqui agora Gente, é incrível O formato 3D Olha aqui Se não parece que é de verdade Vai diminuindo o tamanho dos almin Perfeitamente, olha Ali, olha Pegando, né? Um alce Aqui você pode ver Que já tinha as facas Nossa Estou de metal, olha Que coisa doida, né? Cara Perfeito Imagina você tá fazendo isso aqui de noite Quando você olha assim Tem um rapazinho aqui Quando você olha de novo E já não tá mais ali Deixa eu sair correndo aqui As cabanas, olha Muito da hora É tão comprido o negócio Só que você te leva Você vai andando, andando E você nem vê Olha só Tem um lugar do mundo Que tem aqui, né? Não sei onde é Não sei, eles adorando aí Mais uma, mais uma, mais uma Ah, quem chegou aqui agora? Chegou Por isso que tinha, né? Um faraó lá na frente Chegou a era egípcia agora aqui, ó Olha só Egito Depois do Egito veio o quê? Olha, ó Eu fui nesse templo aqui de Abusimbel, ó Olha que da hora, cara Perfeito, gente, olha Que anjo, adeus ralinho Abusimbel conta a história aqui no Rio Nilo Será que acabou? Acho que não, né? Olha Olha que mostra Os faraós Não acredito que agora é tudo voltando de novo Pior que é Vocês querem ver? Nossa senhora, estão andando Tem que comprar a bicicleta mesmo É tudo voltando agora Ele fala que aqui já é um povo Los Submérios Acho que já é uma era pós-Egito, aí já Vamos ver Olha aí, ó Chegamos aqui agora na China Olha a muralha da China aí, ó Aqui também deve Aí conta toda a história, sabe, gente? Nossa, dá pra você ficar o dia inteiro aqui Tem que vir de manhã aqui Fica até as seis da tarde Tem muita coisa Olha isso A Índia Olha isso que já são os indianos, ó Lá Índia É um dos povos mais antigos aí também, né? Israel Israel Jesus amado, gente Eu fiz uma curva aqui E olha isso Ó, atrás dessa cabeça aqui Tem, não sei porque Eles põem umas coisas muito feias As crianças aqui Tem duas cabeças aqui Credo Com sangue, sabe? Eles contam a história mesmo ali Olha lá, os caras pelados Meu Deus do céu As crianças Não é coisa pra criança, não Olha isso Ah, aqui conta a história, né? Do... Como é que chama? Cavalo de Troia Cara, aquela lá Guerra de Troia Aí conta a história, olha Onde os soldados vieram Ficaram aqui dentro, né? Montaram aquela armadilha Que legal Nossa, gente É muito da hora É tipo 3D, assim É muito top Aí mais guerra Aí eu mostro As maldades com as mulheres, ó Mas eu não tô gostando mais Chegamos agora aqui Nos Incas Né? Os povos antigos Aí das montanhas Olha Não sei se aqui Na Colômbia viveu, né? Onde eles ficavam Acho que era Chile, Peru, né? Esse lugar É O que mais aqui? Mais coisa pelada Aquela pirâmide Aquela pirâmide Que tem no México, né? Chiquinho de Sá Ó Os Astecas Que também contam As histórias dos Astecas E A Última A Última Eu falo que Elas Contam a história Das Cruzadas E acho que acabou Pôde 2km pra andar Ô, pessoal Tem a segunda etapa Da história Meu Deus do céu Ai, eu não vou ter coragem De caminhar mais isso tudo, não Vocês querem ver? Ô, tá bom Tem mais 2km aqui, gente Ai, meu Deus Vamos lá Que segunda etapa ainda Pra falar que eu não tô exagerando Vocês conseguem ver a profundidade Disso aqui, gente? Daqui lá No mínimo Tem uns 300m Tá doido Continuando a história aqui Chegamos aqui nos japoneses Tô contando aqui É muito bonita Essas imagens Olha Eu tô pulando Algumas, tá? Tô mostrando Essas mais Interessantes Gente, assim Nossa Aqui não tem muita coisa Comércio medieval Olha Parece que dá pra virar ali mesmo Vocês entendem? Tão realista que é Olha aqui Nessa imagem Fala O descobrimento Da América No ano de 1493 Olha Então mostra um rei Uma rainha ali Tem um brasão lá em cima Aqui mostra um índio Um arara Canindé No braço Com frutas Olha Tem uns monges ali Tem um lá Que tá até puxando a paia Lá Tá dormindo O danado Estranho Por que que eles vão Pôr o cara Dormindo lá No negócio? Aqui já fala Em 1502 Cristóvão Colombo Chegou aqui Nas terras colombianas Olha Floresta Tudo É Começou agora Chegar na parte De uns artistas Olha Miguel Andial Deve ser o É isso mesmo Michelangelo Aí mostra ele ali O quadro Esculpindo Deixa eu ver Qual que é o próximo Aqui Ó Próximo Leonardo da Vinci Olha lá Mona Lisa Tá vendo? Mostra as principais Obras dele Olha ele aqui Pintando a mulher Será que é essa? Que é a Mona Lisa? Não sei Vai ser legal Tem mais um aqui? Esse aqui eu não sei não Gutenberg Ah é eu É Gutenberg É o Guto Deve ser O que? Não sei o que Gutenberg inventou Mas Tô vendo letras Não sei Olha lá Tô escrevendo Acabou que é importante Também então Pessoal Olha Conta até a história Do Tachimahal mesmo Aqui Olha essa réplica Gente Olha a perfeição Disso É gigante Gente Isso aqui tem mais de 4 metros Assim Não sei se no celular parece Mas é muito grande Perfeito Cara Nossa Os caras capricharam Com gosto mesmo Aqui Conta muita história legal Mas tem umas histórias Também bem macabras Assim Que aí eu nem filmo Pra vocês Olha um barco Descendo Olha Independência Dos Estados Unidos Ai Não tem saída Tem outro corredor De novo Que delícia Meu povo Tem um balão aqui Com uns cabritos Um galo Um carneiro Sobrou até pro galinho O que que conta Aqui será Isso aqui era uma Oferenda Pra onde que os caras Tavam mandando isso Deve ser oferenda Vambora Vai dar a volta De novo Lugar muito grande Vamos voltar Aqui fala Da revolução Francesa Tá vendo como Tem umas coisas Meio bizarras Olha só Tem uma Decaptação Ali Uma folga Nossa Os caras Passando frio Aqui parece Napoleão Bonaparte 15 de agosto De 1769 Aí deve contar A passagem Foi um dos maiores Estrangeiros De todos os tempos Por vários anos Dominou os países Da Europa Está representando A retirada da Rússia De onde Perdeu cerca De 600 mil Ombres Nossa Tá falando De uma guerra Onde ele perdeu Muito doido Né gente Olha isso A perfeição Diz Muito realista Pessoal Se eu chegar ali E tiver parte 3 Vocês me desculpem Não vou não Gostar de andar Já Bom gente Aqui agora Já comecei a contar A história dos escravos Olha aqui Fala aqui Espanha e Portugal Já pegavam os escravos De Guiné Principalmente Em 1622 E traziam para a América Vai ser 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 Olha só Tá vendo Canal do Panamá Olha aí Fazendo canal Não sei Cavando Olha aqui Pessoal Meu Deus do céu E olha Quem está aqui Albert Einstein Ele mesmo São duas pessoas Que estão aí Esse nosso físico aí Boa Chegou a galera Dos aquários Ali Olha aqui Bizarro Isso aqui Ah Tá parecendo Que é uma nave Tá vendo E os caras Levando até o frango Lá O galo O bode Que eu acho Que eles Tentando achar Outro planeta Pra povoar Outro planeta Submarino Começou a modernidade Nossa gente Tem umas coisas Muito feias Aqui Pô Crê em Deus Pai Tô ficando com medo Olha ali Meu Deus do céu Sangue de Jesus Tem poder Esse corredor Desse tamanho Vem uns trem feio Desse aí Eu falando Vocês Tá dando medo Primeira aeronave Olha Não foi Santos Dumont Quem que fez Não foi né Não fala nada De Santos Dumont Tem que ter O nosso Santos Dumont Também Olha Uns caras Batendo Uma conversa Aí Olha Vou falar a verdade Vocês Dá um pouquinho De medo Esse corredor Escuro aqui Viu Ó Aqui Tá falando Que um atentado De Sara Sara Revo Sara Gevo É 28 de 1914 E fala Que desencadeou A primeira guerra mundial Ó Tem uma Um carro né Um atentado O cara tirou Não sei quem é esse cara Mas pela cara Que ele tá fazendo ali Machucou Coitado Ou morreu Chegamos Mais um caboclo importante Aqui ó Thomas Edison Ah E seus numerosos inventos Que inventou energia elétrica Não foi ele A luz né Não sei se eu tô falando Babeira Mas é esse cara Da hora Bom Aqui agora Tá retratando A segunda Guerra mundial Gente ó Aí mostra aqui né Londres Semi destruída Aí olha O ser humano É foda demais né Aqui mais outra guerra Ataque de Pearl Harbor Os japoneses Contra né Olha só Nossa É muito real Essas imagens Assim o jeito que eles fazem Aqui Olha os kamikazes Olha Tá doido Tamo acabando hein Tamo vencendo Daria só um vídeo Só aqui dentro Esse corredor aqui Que que é isso Olha aí A Hiroshima Não é Bomba atômica Simulando aqui Bora pra próxima A primeira vez que o homem pisou na lua 20 de julho de 1969 Astronauta Estados Unidos né A terra lá Legal E o último Eu acho Que é Ah Uma estação espacial Uma estação espacial Fala que acabou Por favor Fala que acabou Vencemos gente Graças a Deus Vamos pra próxima Quando eu cheguei Não tinha ninguém no parque Vocês viram né Olha como já tá cheio Tá vendo Tá dando fome aqui Pessoal Vou ver se eu acho Alguma coisa pra mim comer Aqui Uma comidinha O problema vai ser a fila Também Mas é um restaurante Aqui ó Tem cafeteria Tem tudo Ah vou aguentar mais um pouquinho Se eu for operar aquela fila Dos alunos ali Vai demorar demais Bora continuar andando Bom eu acho que aquele lugar Que eu tava Não é um lugar infantil né gente Porque tem as coisas Pra crianças aqui também Tem parquinho e tudo Porque essas criancinhas Desse tamanhinha Entrassem Naquele lugar que eu vi Tem imagens muito feias lá Mas tem bastante coisa Pra criança aqui Tá lá os carrinhos Que legal Os menininhos Tá vendo Tem roda gigante aqui Bastante coisa Olha só como tem lugar Para as crianças Olha lá Tem umas espécies de bis Neném pra criança Qualquer idade Aqui Desse outro lado Já tem também Os elefantinhos Carrossel Muito bacana gente E aqui tá passando Uma pista De alguma coisa Eu não sei se é Tipo uma montanha russa Alguma coisa assim É um trenzinho Tá passando aqui Chegamos numa área Aqui agora Olha os poneizinhos Vários poneizinhos Aqui olha Vai ter o nome deles Spirit Treno Olha aquela branquinha Ali Belezinha Tá até de trança Olha lá Muito bonitinho Olha ali pessoal Tem que ter uma ilha Com os macaquinhos Ali Olha que belezinha Fazendo carinho No outro lá Legal Lá em cima Da árvore Tá de brincadeira Você não vai ver O animal que tem aqui Na cara do gol Ali Meu Deus Vou ver Vou ver Se liga o que tem aqui Tem Tirando Fazendo pose Olha que linda Eu fui no zoológico Lá do SIGS Em Manaus Não deu pra mim Ver direito as onças Né Mas aqui tem uma leoa Olha ali Que coisa mais linda Olha o leãozão Andando lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o tamanho Ó Vixe lindo Rapaz Vamos lá Perto dele Tudo na forga Olha aquela ali Olha o olhar disso Olha como eles estão Bem tratados Parece tudo gordo Bacana demais E aqui fala um pouquinho Dos leões Olha que interessante Vive de 12 a 20 anos Um pouquinho menos Que um cachorro Um cachorro acho que No máximo uns 15 E originário Da África e da Ásia Não está no nosso continente Somente aqui na Ásia E na África Reprodução Gestação É de 110 dias De 1 a 4 cachorros Por nosso continente Caramba Pode vir até 4 leãozinhos Eita Comida carnívora Né Tudo mais Interessante Olha ali o leãozão Gente Sinceramente Viu Que lugar Bonito Bem cuidado Tudo Nossa Muito perfeito Cara Olha Vale a pena Eu não vi ninguém Mostrando esse lugar aqui Fica 40 quilômetros De Bogotá Só você pôr Né Parque Jaime Duque É Que vale muito a pena Vim com a família Vim sozinho Estou sozinho aqui Estou curtindo demais Olha aqui os Como é que chama Aqui já possuem uns búfalos Olha E eu não sabia Que ele tinha aquele papo lá Não Olha lá o tamanho do papo dele Estão vendo Uma bola debaixo dele lá Olha Eles falam que na ilha do Marajó Tem bastante aí no Brasil Né Pessoal Tem os policiais Eles andam em cima dos búfalos Né Que legal Vamos pro próximo Bom Nesse momento Eu quero que vocês Compartilhem o meu vídeo Com aquele amigo chifrudo Hein Vamos lá gente Todo mundo deve ter um amigo chifrudo Já compartilha o vídeo Chifrudo e cagão Dá uma força pra nós Deixa o like aí também Olha o tamanho do chifrudo Do bicho Tá doido rapaz Olha o que que tá vindo aí também Tem um cara com a roçadeira Atrapalhando o meu take Ali mais vai Olha o avestruzão Que lindo Eu acho esse animal lindo Acho que um dia Se eu tivesse um sítio Eu ia ter um animal desse Olha Olha o tamanho da pata dele Um dinossauro Que lindo né Olha tô olhando pra vocês aí gente Muito bonito né Olha tem um hipopótamo também Só que ele tá deitadão ali Quer saber de Virar pra cá não Mexer a orelhinha Bonitão também ó De levantar aí pra não ir ver ele né Mas não quer saber não Tem mais um hipopótamo aí agora Mas tá dentro da água Só se refrescando ali Olha o tamanho da cara do bicho ó Meu Deus Abre a boca aí pra não ir ver vai Já abri a boca pra não ir ver ele Vai amigão vai Ei Pé escondeu isso sim Olha gente Que animal fantástico Segurando a respiração ó Agora sim eu peguei o hipopótamo aqui Acho que ele tá comendo gente Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que tamanho do bicho Rapaz é grande hein Gente é o zoológico mais Bem organizadinho assim Bem cuidado Olha essa graminha verde Olha lá os veadinhos ó Alce né Não sei como chama Olha quantos Tudo no sossego Verdinho Vamos ver o que que tem aqui ó Nossa aqui é um tigre de bengala Olha o tigre de bengala Lindão também Olha tem tudo Tem piscina pra ele Tudo bem arrumadinho Olha aí Olha aí Olha aí o tamanho Olha um de pé aí Caramba Vem cá afião Vem Olha o tamanho do bicho Olha a pata Mãe santíssima Gente Os tigres são originados Os tigres são originados da Índia Na Índia tem muito Olha o tamanho Vai não Vai não Fica aqui Caramba Caramba Olha isso Aí gente Sei não Eu tava achando que o índio Vai bater um cocôzão aí Oi tá marcando território Ai tá fazendo xixi Gente Ele está orinando Pancho rito Pancho rito Pancho rito E essas bolas que tem Por que orinas por aí tão raro? Por que orinas por aí tão raro? Por que orinas por aí tão raro? Que tamanho disso pessoal Tem muita estátua de girafa aqui Mas eu acho que não tem girafa Eu acho um animal tão bonito também Mas tem uma lhama aqui Chama pavo real Mas é como se fosse uma lhama né É tá bom filho Interessante que o que separa a gente Dos macaquinhos ali É só essa água aí Uma hora vocês dão uma louca neles Ah eu vou me molhar Eles travessam isso aqui E rar pra fora Vamos ver que a mata Tá fechada pra cá E tá lotada Olha aí os coatis Que belezinha Muito bonitinho né Fofinho Olha só Bonitinho demais Aí o tardarara é bonito Mas faz um barulho Que eu vou te falar Dá cada berro ali Quer ver ó Canara vermelha Tá canindé aqui Aqui já possui aqui também Vários papagaio falando Vocês gostam de fazer um barulho Olha as canindéias Que foi barulhenta Olha o que que tá olhando aí pra nós Olha aí ó Bora o busão rei aí ó Eita bichão linda Linda, 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 linda Olha aí esses porquinhos Que bonitinho Bonitinho porco do mata né Tá feijoada Belezinha Bom, estamos chegando aqui agora Acho que é um restaurante Barbacoa Olha esse chalezão Tudo de madeira Tão vendo E vamos esconder essa chuva E vamos entrar aí Se não for caro Eu vou comer alguma coisa Bom, acabei de pedir uma comidinha ali Deu 30 reais tá Ficou bem barato Acho que a comida foi 22 Peguei um mousse aqui De 3 reais De maracujá Que bonito Toca no mousse E peguei uma H2O Deu 32 reais Então eu tô aguardando aqui chegar E olha o tamanho da placa Não tem como não ver eu Meu número é 39 Tá doida Tamo aí ó Mousinho, água 2O Esperando a nossa comidinha Porque a partir de amanhã O bicho vai pegar hein Amanhã a gente vai sair aí Vamos percorrer uns 200km de moto É Tem um destino que eu quero conhecer E Não sei como vai ser essa previsão né Acho que o clima já vai ser mais baixo Assim A altitude Não vai chover tanto e tal Nem pode né Porque eu tô sem proteção nenhuma Mas vai dar certo Ó gente Acabou de chegar ó Graças Você quer que eu vou pegar? Sim Você também? Acabou de chegar aí Aqui é uma coxa sobre coxa De frango, batata frita, arroz e salada Bom demais Vamos comer Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Olha as camas aqui Deve ser dos comandantes Olha o canhão Caramba Olha isso Olha o outro barcando As cordas Aqui levava os animais Carneiro Os pato, os pato, galinha Olha, vamos subir aqui em cima Olha só, que rolê da hora Olha só Olha só, isso aqui eu não sei o que é Isso aqui eu não sei o que é, que rodavam isso Não sei pra que isso Onde navegava lá na frente Nossa, que lugar legal Tá doido, cara, cara Tá doido, cara, cara, tá doido Tá doido, olha, dá pra você pegar um pedalinho e pedalar tudo isso aqui Vamos lá no céu Vamos lá no céu Vamos lá no céu da marinha depois Vamos ver aqui o Lene que fala, né Olha só aí, ó O comandante ficava aqui, ó Tá aqui, roda? Tá travado. Muito show. Mais canhão aqui, as bolas na frente, né? O barco navegava assim, ó. Bom, já desci aqui, né? Tem mais um andar pra baixo, olha só. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês, se é que tem como entrar aqui. Onde ficavam, não sei se é a cozinha, tá vendo? As frutas. Panelas, baldes, olha. Mas acho que não pode descer ali, não. Aqui também mais grãos, milho, tá vendo? Agora vamos descer aqui o andar de baixo. Algumas réplicas de diferentes batalhas na Vale da Colômbia. Olha o tamborzão da hora. Descer aqui embaixo. Só que aqui ficavam os presos e tudo mais. Não sei. Nossa, eu tô dentro do barco mesmo. É de verdade isso, irmão? Não, acho que aqui já não faz parte do barco. Não é possível. Gente, onde eu tô? Cara, eu tô debaixo da água. Não sei onde eu tô agora. Aqui conta todas as histórias, gente. Olha, por isso que eu falo, é muito rico esse parque. Você consegue saber tudo o que aconteceu na Colômbia. Muito show, cara. Eu só quero a saída agora. Saída. Vamos pro próximo. Bom, gente. Esse aqui é um navio real de guerra, tá bom? É um navio americano. Conta aqui que após, né, várias operações de guerras e humanitárias também, ele foi transferido pro governo colombiano em 24 de novembro de 1969, por um convênio de cooperação. E depois que, né, foi aposentado, ele foi doado aqui pro parque Jaime Duque. E agora a gente vai entrar lá e mostrar pra vocês. Bom, vamos entrar, né? De cara aqui você já vê esses canhões aí, não sei como chama, né? Metralhadoras, ponto 50, não sei como. não entenda muito de armas. Mas olha só. Ah, aqui acho que é como se fosse um museu, tá vendo? Deve ter os uniformes. Aí tem várias etapas. Todos os trajetos aqui, gente, tem uma entrada e uma saída, tá? É um circuito que você tem que fazer. Então, vamos indo. E aqui vai contando toda a história do navio. Ó. As ferramentas. Uhul, isso aqui que é uma chave de boca, hein? Ô, burro. Ó, aqui. Tá vindo. Vamos, vamos. Acho que a gente vai subir lá em cima. Olha as fardas, ó. E olha a vista. Olha a vista disso. Que isso, gente. E olha que legal. Você entra lá, põe a cabeça certinho no corpo do cara ali e você vai ficar parecendo um marinheiro. Que show. Aqui mostra os rádios de comunicação. Deve ser, né, a parte de de comunicação aqui. Mas olha o tamanho desse canhão. Aqui fala tudo, ó. 38, não sei o quê. 12.6 centímetros. Calibre 38. Tudo isso aqui é um canhão? No. Olha ali. O cara fica operando lá de dentro, né? Gigante. Tá doido. Vamos continuar. Pra cá agora. Olha ele aqui, uma foto dele em 2018, olha. O Museu das Aeronávias é do lado ali, ó. E, gente, imagina o trabalho que foi pra trazer esse navio pra cá, cara. Eu não tenho rio, ué. Eu não sei como é que eles trouxeram esse navio em carretas, em pedaços. Não faço nem ideia. Não tenho nem ideia de como trouxeram. Olha aí, ó. 1881. Ele já tava aqui, ó. Em 2018. Que isso. Descer eu acho que não tem como não, mas... Vamos subir no piso superior aqui. Olha quantas... Quantas armas, né? Corda. Aqui também era outra arma. Será que tem como nós subir lá em cima? Não tem não, né? É, não tem jeito de descer não, tá? É só esse andar aqui e o de cima ali. O dos piratas lá, dos de antigamente lá, tem como descer no andar de baixo, né? Mas é muito legal. Valeu a pena. E pra quem gosta... E pra quem gosta de foto, pra Instagram, rede social, gente, aqui é o lugar, viu? Rende muita foto da hora. Muita, 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 muita. Olha lá a galera tirando foto. Olha aí, ó. O menino tá remando ali, ó. Só pegar um caiaque ali. Cada lugar, setor, tem um funcionário, uma pessoa responsável. que tu vai remar aí. Então é isso aí. Espero que tenham gostado dessa dica, desse lugar incrível. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e... Chora o pau! Até o próximo vídeo!